E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu defensor, onde teremos que proteger todo o comboio derrubando os aviões na missão O Reno. Bom pessoal, esse troféu é bem tranquilo, em tese, eu sugiro vocês fazerem ele na dificuldade recruta, logo na sua primeira jogada, e são estes aí os aviões, basta você derrubar todos para que o troféu hipoque para você, ele seja desbloqueado. Então observem bem o vídeo que eu faço, os aviões, a localização de todos eles, e você terá que destruir todos, essa é a parte mais complicada, tá? Dos aviões são quatro, e você tem que observar bem para que você derrubem eles, né? Eu tive que tentar umas três vezes aí até eu conseguir o troféu, porque ele não estava sendo desbloqueado. Beleza? Mas são estes aí, o grupo de aviões que você deve destruir, e na hora que você fizer todos estes aí, derrubando eles, né? O troféu será desbloqueado. Ok, pessoal? Se gostaram do vídeo aí, peço que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, que será de grande ajuda para que continuemos a fazer os nossos vídeos aqui. Um forte abraço a todos e... Valeu! Certo! Nosso piloto chegaram! Eles vão nos atacar!